Pemba é o nosso próximo destino. Pemba, que até 1976 tinha o nome de Porto Amélia, é a capital da província de Cabo Delgado e uma das cidades mais importantes de Moçambique. Hoje, Pemba é um dos locais mais disputados e visitados de Moçambique. É aqui que se pode viver uma das experiências mais populares de Moçambique, o Piripiri. O Brasil também teve um Piripiri bem popular. Mas o Piripiri de Moçambique é bem diferente. Mas igualmente apimentado. O 556, na parte histórica de Pemba, é um restaurante famoso por sua vista da Bahia, sua carne, seu frango e suas costelas. E famoso por suas receitas com Piripiri. É como são chamados em Moçambique os frutos menores da pimenta malagueta. Como o molho Piripiri é usado para quase tudo aqui. Lembra muito a Bahia. Por que será que tudo que é bom lembra muito a Bahia? Muita gente costuma acreditar que a pimenta foi mais um tempero importado da África para a América. Pois é, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. A pimenta malagueta acabou sendo descoberta nas Ilhas Caraíbas por Cristóvão Colombo. Ninguém por aqui vive sem Piripiri. Por mais que isso pareça meio esquisito. Só o cheiro já faz lacrimejar. É impressionante como a bichinha é forte. Você chega a chorar e lacrimejar de vez em quando? Você consegue dar uma mordida nela inteira? Não. Não consegue? Não. Em Moçambique, eles esmagam a pimenta e as sementes e só usam limão. É uma pimenta mais direta ao ponto. Com uma personalidade mais extravagante. Para o paladar, é algo como uma mistura de um incêndio com relâmpago direto na língua. E olha lá, o camarãozinho aqui. Colocar um pouco desse Piripiri. O bicho pega. Muito bom. Comecei a suar já. Está pegando fogo, cara. Pegando fogo mesmo. Que delícia isso aqui, cara. Estou suando. Sabe que eu tenho uma resistência fraca? Estou suando. Ela desce rasgando. Sim, queimando. Ela agarrando aqui, ó. O que dizem que neutraliza bem a pimenta é o azeite. Estou suando, ó. O papeleta aqui, ó. Parece um trator com sol. Está quente. Vai caber de Piripiri, só de um solo. Experimentar o Piripiri é uma experiência quente. Como tudo por aqui. Mas essa ainda não é a minha viagem pelo litoral de Moçambique.